Música Na mensagem de Nossa Senhora, a Gisela Cárdia, no dia 8 de janeiro de 2022, a mãe de Jesus, nos alertou sobre um novo vírus, disse Nossa Senhora. Música Meus filhos, em breve, aparecerá outro vírus letal. Preparem-se para lutar, como Jesus pede. Haverá catástrofes naturais contínuas. Agora, assistam esse vídeo, e tirem as suas próprias conclusões. Para o bilionário Bill Gates, a próxima pandemia poderá ser muito pior que a do coronavírus. Gates não é estranho a esses alertas. Já no passado, ele havia falado sobre riscos de uma pandemia, e muitos consideram uma previsão do que ocorreu com a Covid-19. O fundador da Microsoft disse que, embora as variantes Ômicron e Delta do coronavírus sejam alguns dos vírus mais contagiosos já vistos, o mundo pode enfrentar um patógeno igualmente transmissível, mas com uma taxa de mortalidade muito maior. Gates pediu aos principais países que contribuam com bilhões de dólares para se preparar para a próxima epidemia global. Música A CIDADE NO BRASIL